Gente, cheguei em casa agora. Eu vou sacanear minha mãe. Eu vou sacanear minha mãe. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu vou dizer que eu comprei o revestimento mais caro. R$ 2.700. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Mãe! Abaixa aí. Comprei o revestimento. Comprei o revestimento. R$ 53,00 por metro quadrado. R$ 2.700,00, mãe. Você não está achando caro? Estou achando. Você acha, mãe, que eu ia comprar o revestimento dele? Eu sei lá, eu sei lá. Eu achei que você deu um ataque. Não, não é. Fazer o que, né? Eu não comprei esse não, mãe. Comprei um de 28 e pouco metro quadrado. Deu 1.700 e pouco. Não comprei. Era muito bonito. Muito lindo. Mas não quis ele não. Não quis ele não, né? Não, porra. Não, 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 não. Olha aqui, cara. Ah, gente. Não dava. Não dava. 50 metros quadrados. Como é que ia ser? Aí eu comprei a pedra da soleira. Do banheiro? Do banheiro para a cozinha. 5 quilos de rejunte. Café, puxão. Comprei isso daqui, ó. As cruzinhas. As cruzinhas. Para separar. Comprei. O que mais? E os piso, os revestimentos. Entendeu? O revestimento, mãe. Ah, tá. Entendeu? E o Carlinho entrou em contato comigo agora. Tá em Maricá. Não conseguiu terminar o serviço que ele tava fazendo lá. Eu só falei pra ele. Me avisa à noite. Um dia antes de você vir aqui em casa. Pra não correr o risco de você chegar aqui em casa e eu não estar. Eu ter saído. Entendeu? Aí eu já falei com ele. Não, pode deixar que eu te aviso à noite. Um dia antes. Então, show. E vai trazer os meninos? Com certeza. Ele não vai fazer o serviço que tem pra fazer aqui. Ele nunca vem sozinho. Ele deve vir com os três rapazes. De dois a três rapazes que ele vai vir. Ainda mais que ele pediu pra adiantar qual vai ser o serviço. Eu já falei pra ele qual que vai ser o serviço. Agora, a dimensão ele vai ver quando ele... Eu falei pra ele. Agora, o tamanho você só vai ver quando você estiver aqui. Tem isso também. Tem isso também. Vamos lá, fazer xixi. Botar a Rubi pra esvaziar, gente. Gente, missão cumprida hoje. Graças a Deus. Comprei revestimento. Já falei com o Carlinho. Tava dentro do carro quando o Carlinho entrou em contato comigo. Calma, eu já vou soltar. Vai lá, filha. Faz xixi e cocô. Esvazia. Vai esvaziar. Deixa eu ver se... Tá tudo bem aqui. Eu consigo escudo. Tá. Eu vim olhar pra ver se eu não tô de cabeça pra baixo, gente. Ah, sai daí que eu quero entrar. Uma mariposa. É isso. Vai fazer xixi, Rubi. Vamos lá. Mamãe vai abrir. Ponto. Ponto. Vai. Vai. É, meu povo. Graças a Deus. Missão cumprida. Nem acredito. Eu decido muito rápido, gente. O problema é que aquela mulher, ela tava querendo me empurrar. Aquelas peças grandonas, quadradonas, pra botar na parede. Eu não queria aquilo. Eu não queria aquelas peças quadradonas. Aquelas peças quadradonas, pra linha, pra botar em chão. Sabe? Eu não queria aquilo quadradão. Pra botar na parede. Sabe? Fecha xixi, Rubi. Fábio. Fábio, eu não queria aquilo pra botar na... Enfim. Missão cumprida, gente. Agora eu esperar o dia do Carlinho vir aqui. Pra gente... Pra gente... Pra gente combinar tudo direitinho. Pra eu explicar tudo direitinho pra ele o que que eu quero. Como é que eu quero. Aí ele vai me dar o orçamento. De quanto ele vai me cobrar. Entendeu? E aí a gente vê. Mas... Tá comprado. O revestimento tá comprado, gente. Vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês como é que vai ser. Eu não sei se vocês vão entender, não. Mas vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Vai. Dá uma soleira danada aqui. Vamos lá, gente. Vai. Vamos lá. A cozinha vai vir pra cá. Tá? Nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui. Vamos lá. Vai ser difícil de mostrar pra vocês. Ó. Vai ser naquela direção ali. Até aqui, ó. Tá vendo? Na direção ali daquela calçada. Aqui, ó. Assim. Assim. Então, esse espaço aqui... Vai ser a minha cozinha. A janela. Vai ficar na mesma posição. Só que mais pra frente. Entendeu? E vai ser isso. A pia também. Vai vir embaixo pra frente. E eu vou ter esse espaço aqui... Na minha cozinha. É isso, gente. É isso que vai ser. Ah, lá em cima eu vou botar um telhado. Igual esse aqui. Igual esse aqui. Vou botar o telhado. Vou botar o telhado. Vou botar placas de isopor. Depois botar o rebaixamento de PVC. Porque eu não quero ficar morrendo de calor lá dentro. Ainda mais que bate sol a tarde toda. Né? É isso. Entendeu? Não vai bater laje em cima, não. Vai ser placas de isopor. Vai ser esse telhado com placas de isopor. E o rebaixamento de PVC. Entendeu? E vai ter que ser nessa altura aqui. Por conta da caixa de gordura. E aí vai bater uma laje aqui, ó. No piso. Embaixo. Vai ser aonde os cascudos vão ficar. Os cascudos vão sair lá de cima e vão ficar pra cá. Entendeu? Entendeu? Esta é a minha ideia, povo. Bora, Rubi. Você não fez... Ah, fez. Fez xixizinho ali. Vambora. Envaziou já. Depois eu vou lavar seu banheiro. Vai lá, vovó. Eu não sei se eu fechei a porta. Deixa eu ver se eu fechei a porta. Vocês entenderam, gente, como é que vai ser? Fechei. Eu fechei. Eu vou abrir. Calma. Calma. Entenderam, gente, como é que vai ser? Vai ser assim. Pretendo fazer assim. Entendeu? E vocês vão acompanhar tudo. Oi, gente. Estamos no dia seguinte. Eu tenho que guardar isso aqui, ó. O tempo hoje... Tá dando chuva pra hoje, gente. É bem provável que chova mais pro final da tarde, né? E eu tava lá dentro, gente. Eu tava começando a pensar já aonde é que eu vou guardar as coisas dos meus armários da cozinha. As coisas debaixo da minha pia. Porque assim que o Carlinho estiver aqui, né? Que a gente conversar, que fechar com ele, ó, vai começar de atalho, eu vou precisar esvaziar os armários pro meu primo vir aqui pra tirar da parede. Esvaziar. Cozinha e banheiro. E o mais complicado é esvaziar a cozinha, porque tem coisas dentro do armário, né? Tem a louça, as panelas, os mantimentos, né? A geladeira vai pra minha sala. Meu de menos. Eu vou esvaziar a geladeira, pegar ajuda com alguém. Não sei quem. Mas vou pegar ajuda com alguém. Né? Pra poder... Botar a geladeira, né? Pra sala. Depois de colocar as coisas dentro da geladeira de novo e ligar a geladeira novamente. Né? Mas o problema é as coisas de dentro do armário. Né? Da louça, o mantimento. Essas coisas. Então eu abri um espaço lá dentro do meu guarda-roupa. Que eu acho que eu vou botar os mantimentos, minhas panelas, minhas louças, tudo. Dentro do meu guarda-roupa. Eu acho que eu vou fazer isso, povo. Entendeu? Eu vou ter que fazer isso. Aí eu já tô começando a pensar. Como é que eu vou fazer? Onde eu vou botar? Pra na hora de começar a agir, eu já saber como que eu vou agir. Entendeu? Aonde que eu vou botar? Como é que vai ser? Aí eu fico sentada na minha sala só pensando. Aquilo vai pra lá? Aquilo vai pra cá? Aquilo vem pra aqui? Eu fico igual uma louca já, gente. Meu Deus do céu.